Galera, Emerson Brasa, novamente na área, com mais um banjão bonito pra você aí, beleza? Banjo, caixa de 9, azul, beleza? Bonitão aí, color. Você pode comprar e pagar em até 12 vezes no cartão, beleza? Banjão muito bonito até o momento, beleza? Se liga no som aí. Combinou até com a correntinha, vou bater a foto aqui com a correntinha, vamos ver como é que fica aqui, ó. Pra ficar legal, vamos ver. Aí, bati o retrato, já tava lendo, o retrato já foi. Agora é o seguinte, dando continuidade, a terceira parte da minha música, a minha e do meu pai de Patulino. Beleza? Minha cura, né? A música aí. Se você acompanhou a primeira parte do vídeo, tem a primeira parte do vídeo, né? A segunda parte já gravei e agora a terceira e a última parte. Então vamos relembrar aqui a primeira parte. Expliquei todas as cifras aí pra rapaziada, todas as nomes aí, simplesinha pra rapaziada, tá pegando aí, beleza? Beleza? Então vamos lá aqui, ó. Se menor, né, ó. Tem jeito ou não, meu coração só quer você. Me diz então qual a ação que eu quero entender. Essa aí foi a segunda parte que eu gravei. Essa aí foi a segunda parte que eu gravei. Agora vamos finalizar com a terceira parte também, ó. Vou cantar pra vocês a terceira parte. A saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor. É você, minha cura, pra acabar com a minha dor. A saudade, a saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor. É você, minha cura, pra acabar com a minha dor. Beleza? Então essa terceira parte é igualzinha a segunda parte, os mesmos acordes, ó. Se menor, Ré com sétima, Sol com sétima, Fá sustenido com sétima aqui. Pode fazer o quinto aumentado aqui, beleza? Sétima e quinta aumentado aqui, ó. Pra cair no C menor de novo, ó. A saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor. É você, minha cura, pra acabar com a minha dor. A saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor. É você, minha cura, pra acabar com a minha dor. Tem jeito ou não, meu coração, só quer você. Me diz então, qual a razão, quero entender. É, tudo o que eu preciso é seu beijo, pra aliviar esse meu desejo de amar. Vem, você é minha felicidade, quero me entregar de verdade. Sem medo de me entregar, vem, lembra, lembra, lembra? A saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor. É você, minha cura, pra acabar com a minha dor. A saudade dói no peito, é perfeito o nosso amor. É você, minha cura, pra acabar com a minha dor. Beleza, galera? É isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí embaixo, compartilha com a rapaziada aí. E muito obrigado, entra lá no meu site pra você tá comprando esse banjão bonitão aqui. Caixa de nove. Eu tenho ele disponível na cor azul e na cor vermelha, beleza? Hoje é dia 25 do 6, tô postando esse vídeo aqui, beleza? Talvez vai chegar atrasado pra vocês aí, mas é o que tem disponível pra hoje. Manda um e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com, e também meu WhatsApp é 11 9472 82488. 11 9472 82488. Entra também na minha página do Facebook, tem várias promoções lá pra vocês, você pode estar ganhando a camiseta. Deixa eu pegar a camiseta aqui da promoção, que hoje eu tô sem a camiseta, mas tudo tá mostrando pra vocês aí. Você pode ganhar essa camiseta inteiramente de grátis, inteiramente de grátis. Beleza aí, ó. Camiseta bonitona aqui, ó. Os patrocinadores marquês. Tem aqui a Carron Pitch. Cajon, né? Carron Pitch. Beleza? Tamo junto. Carron Pitch. Grande Pitch. Alupac Dico. Beleza? Alupac. Temos aqui também o... Projeto SP Sambar. Gescon Empresarial. Grande parceiro Luiz. E a Marquês novamente, beleza? Essa camiseta você pode estar levando ela aí. Aproveita, você pode comprar. Na compra, a partir de 600 reais, você já leva a camiseta de graça. Beleza? De graça, não. De brinde, né? Aliás, né? E participe da minha promoção. Emerson Brasa, Facebook. Tamo junto aí. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, veu. Obrigado.